Mãe Não vou entrar naquele quarto que é pra não lembrar do que rolou Eu tô voltando, mas às regras desse amor quem vai ditar Sou eu, eu sou, mas eu Não vou pensando que vai me trair de novo e ficar assim Pensei na bola outra vez e eu te jogo bem longe de mim Pra ter de novo, meu amor, tem que comer na minha mão E aí, patrão, vai encarar Depois de tudo que falei Pra mim você não é mais rei Depois de tudo que aprontou Perdeu o trono Vai receber! Pra não vou sentar Na mesma cama Que outra aventura Sentir o cheiro que ela deixou Naquele linho branco Naquele linho branco Eu não vou deixar Tocar meu corpo Sem me dar amor Agora é tudo Nada me poupou Se quiser o trato O trato é esse O trato é esse Amor Eu não vou pensar O que vai me trair de novo e ficar assim Pensei na bola outra vez e eu te jogo bem longe de mim Até de novo, meu amor, tem que comer na minha mão E aí, patrão Me dá um caralho Depois de tudo que falei Pra mim você não deu mais fé Depois de tudo que aprontou Perdeu o trono Eu não vou deitar E outra deitou Sentir o cheiro Que ela deixou Naquele linho branco Naquele linho branco Eu não vou deixar Toca meu corpo Sem me dar amor Agora é tudo Com nada me poupou Se quiser O trato é esse O trato é esse Olá galera, linda! Não desligue o telefone Meu amor Não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz Amor Será que é tão difícil Me ligar? Eu quero um boa noite Só pra me lembrar De quando estava aqui Fazer de conta Fazer de conta que ainda está perto de mim Que abraçar Que abraça o meu corpo Me amando Me amando feito logo Como da primeira vez Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar Que nada terminou Que ainda posso te amar Eu quero ouvir Eu quero ouvir o meu tempo Eu quero ouvir o meu amor E o que eu vou te ver Me amou Me amou no pé do louco Como na primeira vez Deixa eu sonhar Que nada terminou Que ainda posso te amar Quando Alemissão Não desligue o telefone, meu amor Não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz Amor, será que é tão difícil me ligar? Eu quero boa noite só pra me lembrar De quando estava aqui Fazer de conta que ainda está perto de mim Que abraça o meu corpo E que nada terminou E que eu vou te ver Que eu vou sentir teu corpo Me amou no pé do louco Como na primeira vez Deixa eu sonhar Que nada terminou Que ainda posso te amar Que nada Que nada Que nada Que nada Hoje descobri que você tem outra mulher Já desconfiava, mas não queria acreditar Encontrei no carro uma nota de motel Eram cinco estrelas que você nunca me levou Enquanto eu soava Cuidava de tudo, dos filhos da casa Você com a outra curtia e luxava Enquanto eu te amava Em troca você me enganava Não quero mais teu beijo Não quero mais teu corpo Estava nojo de você Não me toca Não quero mais desculpas Esqueça o meu coração Eu juro vou te esquecer Não quero mais você Enquanto eu soava Cuidava de tudo, dos filhos da casa Você com a outra curtia e luxava Enquanto eu te amava Em troca você Esqueça o meu coração Esqueça o meu coração Eu juro vou te esquecer Não quero mais teu beijo Não quero mais você Gosta de me dominar Gosta de me dominar Faz o que bem quer de mim Me envolve, me assanha Me dobra, me ganha É sempre assim Sabe, me fragiliza Sabe, me fragiliza Surpresa fácil Em suas mãos Você sempre usa E abusa Do meu coração E abusa E abusa Anjo bandido Tentação Com seu poder de sedução Que faz a cabeça Me faz Enlouquecer Anjo bandido Amor meu Sei que eu sou Brinquedo seu Mas não consigo viver Sem você Não fuja mais, não vá me andar Meu coração é seu lugar No meu dia amor, ninguém no mundo vai te amar Não fuja mais, não faz assim Me assuma logo, diga sim Preciso ter você pra sempre Junto a mim Anjo bandido, tentação Com seu poder de sedução Me faz a cabeça, me faz enlouquecer Anjo bandido, amor meu Sei que eu sou um brinquedo seu Mas não consigo viver sem você Não fuja mais, não vá me andar Meu coração é seu lugar Como eu te amo, ninguém no mundo vai te amar Não fuja mais, não fuja mais Não fuja mais, não vá me andar Meu coração é seu lugar Como eu te amo, ninguém no mundo vai te amar Não fuja mais, não faz assim Me assuma logo, diga sim Preciso ter você pra sempre Preciso ter você pra sempre Junto a mim A primeira vez que eu te vi Não imaginei, não imaginei Não imaginei sentir Um amor tão forte Sei que eu te amo Sei que não existe outra igual Que contenha tanta emoção Faço tudo por um beijo seu Seu lugar é estar ao lado meu Vem meu amor Vem meu amor Quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Vem meu amor Vem meu amor Você vai crer Que o destino está juntinho de você Essa nossa história De amor Guardo dentro do coração Sei que não existe outra igual Que contenha tanta emoção Faço tudo por um beijo seu Faço tudo por um beijo seu Seu lugar é estar ao lado meu Segura a Recife Vem meu amor Vem meu amor Quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Vem meu amor Vem meu amor Você vai crer Meu destino está juntinho de você Vem meu amor Vem meu amor Quero tudo de novo 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 Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Você vai crer Meu destino é estar juntinho de você